A oportunidade que você precisava para tirar a sua carteira de habilitação chegou aqui na autoescola a dirigir de opções imperdíveis, como por exemplo, carro e moto, entrada de 300 reais e o restante em até 9 vezes. Ainda mais, carro, entrada de 250 reais e o restante em até 9 vezes, lembrando, taxa do DETRAN não incluso. E ainda mais, quer uma novidade? Imperdível, autoescola a dirigir pensando em otimizar o seu tempo. Está complicado você fazer as aulas teóricas durante a semana, não é verdade? Aos sábados, a partir de agora, Intensivão da Autoescola Dirigir. Aulas das 5 da tarde até as 9 da noite, com dois meses e uma semana, você já estará preparado. Saiba mais ligando para 3225 8030. Eles também têm opção de aula de reforço. Ligue agora e saiba mais informações. Final do ano, está batendo a porta. Autoescola Dirigir oferece para você uma promoção muito legal. Sabe como é que funciona? Fazendo qualquer tipo de serviço aqui na autoescola, você preenche o cupom e concorre ao sorteio de uma CNH para carro e também uma CNH para moto. Aproveite, está certo então? Você que é ex-aluno, pode indicar alguém também para concorrer a este sorteio que acontece no dia 28 de dezembro. Autoescola Dirigir. Dica Shop News.